Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui porque eu vim ensinar essa primeira opção de maquiagem para o fim de ano Fiz ela inspirada na Katy Perry E é óbvio que não ficou igual porque eu não uso as coisas que o maquiador dela usou Mas eu acho que cheguei bem próximo, acho que ficou bom, né? Então eu espero que vocês gostem, não esquece de deixar o seu curtir pra mim Se inscrever aqui no canal pra ver as outras duas opções que eu vou publicar de maquiagem, tá bom? Um beijo e vem comigo assistir o vídeo Se inscrever aqui no canal 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 Se inscrever aqui no canal